Música Comissão Anticorrupção se processa cargos de FIACRNB, usa a careta Estado, latuir regras. Comissário e Comissão Anticorrupção, Rui dos Santos Pereira, apela para cargos de FIACRNB e a instituição no Estado, a do cumprir regras de utilização careta Estado, tamo venhira la cumprir, macaxe e processa tuir lei, tamo a captura no lor e batal e recela. Iha cargos se fielu bubo podida e ministério ser né, macaxa utiliza caretana la tuir regras, tamo né, macdalida tan aproveita media ser né, Comissário informa Rela, bacargo se fielu Cira e ministério rototo e a instituição Estado, Cira, ato cumprir regras de utilização via turra Estado, Nenian, tamo despesa bote. Se é a Nen Sorberreira, caso ele ia via minha precisão, não é processa minha, na retestada, no lor e tuveu uma metade da cerveza lá, né, e é a minha identificadora, Paargo se fiel a medidas. Portanto, a Nenai aproveita media ser né, e informa que o utilizador via turra Estado, Cira, tem que cumprir. Lá cumpre o comissário e o comissário, a minha Célia, não é a Anbel Caircona, mas o que é Célia, depois o processo está. Muita está. E se for, então, a Anbel utiliza a carreta estadunidense, o motor estadunidense, durante a fulana que tinha nida. Baseia o decreto-lei número 1, o barra de Rua Tolo, lorunçano, lorucinho, o fulano, julho, quando a atribuição na utilização de carreta estadunidense, quando o funcionário estira atu usa a carreta para interesse privado. Aginha Lola, Jacinto Fuga, Giamen.